A Câmara de Vereadores de Itapema semanalmente protocola inúmeros pedidos de melhorias na área da saúde. São novas ideias, indicações para novas construções e ações para melhorar o atendimento aos itapemenses. Nós fizemos um apanhado com os principais pedidos dessa semana. Acompanhe. Um dos pedidos, uma parceria público-privado com o objetivo de credenciar clínicas para implantar um sistema de atendimento gratuito de urgências odontológicas no município no período de sete da noite às sete da manhã. Além dos atendimentos urgentes, trabalhadores com declaração fornecida pela empresa também poderiam ser atendidos. Outra indicação é para a contratação de médicos e dentistas para a unidade de saúde do bairro Ilhota. Além da reposição adequada de medicamentos, agilidade nos exames e atenção à área externa da unidade que apresenta vazamento de esgoto. Também o pedido de criação de um programa para entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo às pessoas com deficiências e idosas. E a indicação para a utilização de cães para o aperfeiçoamento do processo terapêutico em pacientes autistas. O objetivo dessa abordagem é incorporar cães especialmente treinados em conjunto com terapeutas e tutores para facilitar o vínculo emocional com as crianças.